Hoje eu vou te ensinar gente como que derrete um chocolate em banho-maria no fogo perfeitamente e muito fácil E eu vou despejar nosso chocolate em um refratório desses que pode com calor, tá? Pra derreter o chocolate em banho-maria eu vou usar essa panelinha, eu vou colocar água quente A água tá até sem fumaça, eu vou deixar sair um pouquinho dessa fumaça pra trazer a tigela do chocolate Vou pegar a nossa tigela, colocar aqui e agora eu vou deixar uns 5 minutinhos ele aqui assim até dar uma amolecida Aí você marca uns 5 minutinhos e depois a gente vai mexer Gente, passou 5 minutinhos, vamos dar uma mexida, né? Uma olhada E você toma cuidado então com a água pra não ir vapor no chocolate Porque pra ficar um chocolate perfeito não pode ir vapor Então nós vamos dar uma mexida Então se for uma quantidade menor, 100, 200, 300, derrete mais rápido Como esse é 500 gramas, então a gente vai deixando até derreter Vem mexer de vez em quando, pode mexer várias vezes Ficar mexendo, mas eu vou dar mais um tempo aqui Porque a água tá bem quente, né? De baixo aí ainda E a gente vai dar um tempo pra ele terminar de derreter Gente, nosso chocolate já tá perfeito, ó Sem nenhum gruminho Então eu vou tirar a vasilha de cima da outra e enxugar bem por baixo Então aí tá, gente, ó nosso chocolate derretido Pra fazer essa delícia Eu tô usando 300 gramas de gotas de chocolate meio amargo Cobertura de chocolate fracionada Eu estou colocando no micro-ondas na potência média Porque o meu micro-ondas vai até a potência 10, de 1 a 10 Eu vou colocar nas 5, 30 segundos Coloque de 30 em 30 segundos Aqui tá dando pra ver que ele só amaciou Então nós vamos voltar pro micro-ondas Mais 30 segundos na potência média Nessa segunda vez Que eu coloquei lá no micro-ondas Tá dando pra sentir que ele começou a derreter, ó Então eu vou colocar mais 30 segundos na potência média Nós vamos mexer Agora está perfeito Então tudo de bom e até a próxima receita Então eu vou colocar mais 30 segundos na potência média